...preso em flagrante no oeste do nosso estado, traz a Rebeca Branco pra mim pra gente conversar agora. É mais uma história daquelas assim que revolta qualquer pessoa. Ele foi pego abusando de uma mulher, Rebeca, bom dia. Oi Riva, um ótimo dia a você e a todos que nos assistem. Ele foi pego em flagrante abusando sexualmente de uma jovem de 22 anos aqui na cidade de Cascavel. Isso aconteceu durante a madrugada. No bairro Neva, moradores desconfiaram do homem que estava então junto com essa mulher, que aparentemente estava desacordada. Ela não respondia a nenhum estímulo ali inicialmente, não conseguia se manter em pé. E aí a polícia então foi chamada, de acordo com testemunhas. Após ela ser chamada então, até que a PM chegasse ao local, numa área residencial, inclusive muito tranquila aqui na cidade de Cascavel. Essa mulher foi arrastada até uma região ali, mais próxima das casas, uma área de mato alto. Até ali o homem a arrastou, levou ela até dentro desse matagal e lá a abusou sexualmente. Essa é a informação, inclusive, repassada pela própria polícia militar, que chegou nesse intervalo de tempo aí até que esse homem levasse a mulher até o matagal. Os policiais pegaram ele em flagrante, cometendo a violência sexual contra essa jovem, que estava desacordada. O SEAT foi acionado para atender a mulher e chegando lá, ela não respondia a nenhum estímulo dos socorristas. E aí, com isso, foi encaminhada até uma unidade de pronto atendimento aqui na cidade de Cascavel. O homem, alterado, resistiu à prisão, deu trabalho para os policiais, não repassou informações sobre a identidade dele, estava completamente alterado, de acordo com os PMs, mas, obviamente, foi preso em flagrante, levado então para a delegacia aqui da cidade de Cascavel, onde ele ainda permanece. A mulher permanece internada, ela que é uma jovem de apenas 22 anos, que, de acordo com o SEAT, vai ficar bem, porque não tinha lesões graves, aparentes, mas precisará de cuidados médicos, sim, nos próximos dias. Vai precisar de cuidados médicos, de uma situação absurda no meio da rua, o camarada vem, ataca, leva para o matagal para cometer aí o estupro. A palavra correta é essa, é estupro, é isso que queria fazer um criminoso como esse. A polícia pega em flagrante, vai ter que passar por um tratamento nesse momento, vai tomar aquele coquetel antirretroviral para evitar doenças sexualmente transmissíveis, mas, acima de tudo, como a cada 15 minutos uma mulher é agredida sexualmente aqui no nosso país, fica um trauma, precisa de um acompanhamento muito sério para tentar passar por essa situação, e a gente vê o criminoso sexual punido. Ele entender, amigo, e dar de exemplo para os outros que, se fizer esse tipo de coisa, vai haver a punidade, a punição, ela tem que existir, senão a gente não vai transformar essa dura realidade. Obrigado. Obrigado.